O que funcionava para nós no início do Reino, e ele descreve como funcionava na Ucrânia, na região de onde minha esposa procete. Como as pessoas eram exterminadas. Assim o mundo sabia e nada fazia. Absolutamente nada, como hoje está se fazendo pouca coisa, por isso tudo o que está acontecendo na Yugoslávia, como não fazia nada no Camboja, Afganistão, Nigéria e África. E não foram somente os judeus que foram exterminados pelos alemães. Conforme a nefasta teoria nazista, nazista de Hitler, o extermínio físico, ou a maior prazo, através da estabilização, visava a todos os povos inferiores conforme sua concepção. Assim, nas câmaras de gás, ou através dos fuzilamentos, através de outros métodos inventados pelos alemães, morreram seis milhões de judeus, meio milhão de tiganos, três milhões de russos e um milhão dos integrantes das outras nacionalidades. Mengele, entre suas experiências que fazia, também fazia experiências injetando no útero das mulheres cimento e outras experiências que serviam para que eliminar todos os esclavos também. Isto é, poloneses, russos, checos, etc. Vamos agora passar para a outra parte destes trágicos acontecimentos. Para achar parte mais heroica. Porque nestas circunstâncias, no gueto de Barcelona, que eu sou de gueto de longe, onde as condições eram ainda piores que no nosso gueto. Em abril de 1943, um cunhado rapazes e moças, judias, se levantou contra os nazistas, quando eram no auge do seu poderio, em 1943. Lutando com armas improvisadas ou obsoletas, contra a maior força militar do mundo naquela época. Resistindo por mais tempo que a Polônia resistiu, que a Holanda, a Bélgica, a Luxemburgo e a França resistiam contra os nazistas. Resistindo por mais de três semanas, sabendo que não tem possibilidade de vencer, menos ainda de sobreviver. Sabendo que para eles não existia a convenção de generar. Mas lutaram para salvar a honra e a dignidade do povo judeu. Lutaram, mas não se levantaram. E também desta vez, o mundo silenciou, o mundo não agiu. Nem aviões circulavam por cima do gueto para dar coragem para os seus lutadores. As armas que tiveram, comprados a preço de ouro dos poloneses. Os cocteis Molotov serviam-lhes para contra-atacar, para colocar às vezes em fuga os alemães que entravam no gueto para resistir. E resistiam. Com sua bravura, com sua honra, com sua morte, salvaram a honra e a dignidade do povo judeu. E ao meu ver, lá foi erguido. Foram erguidos alicerces do futuro Estado de Israel. Depois desta luta, os judeus recuperaram a fé em si mesmos. E quem sabe, se naquela época, os outros povos se juntassem ao levante do quê? Levantando-se contra os alemães, a história não tomava em outro rumo. Mas eles, numa luta isolada, numa luta heroica, lutaram sem qualquer apoio de ninguém. O mundo silêncio. No nosso gueto não ocorreu levante. Não por causa que os judeus eram diferentes, mas por causa da falta de vida. Lá, tinha um rumo que chamava-se Holcán de Deus. E eu passei pelos infernos nazistas, pelos guetos. E naquela época, quando perambulava pelos campos, esfarapado, alquebrado, estomeado. Prometi a mim mesmo, em caso que Deus permita-me sobreviver à guerra, contarei ao mundo, contarei tudo o que presenciei. Para que não permitir, com o mesmo que aconteceu contra meu povo, contra o povo judeu. O mesmo que aconteceu com outros povos considerados inferiores. Não aconteça de novo. Para que não permitiremos que isso que aconteceu, que se volte a repetir. Sobrevivi. Sobrevivi. Pode ser que por causa dessa promessa. E agora, através da palavra escrita, das minhas conferências, dos meus artigos, estou fazendo tudo o possível, sem poupar esforços, com o apoio incondicional da minha esposa, que também sou vivente do narcismo. Para conscientizar. Para conscientizar. Principalmente as novas gerações. Sobretudo isso que aconteceu. Estou muito feliz de estar junto com vocês aqui. Vendo tantos jovens e interesse de vocês por tudo isso que aconteceu. Colocando-me à disposição de vocês. Para qualquer pergunta, para qualquer assunto, inclusive, pedindo, fazer perguntas que às vezes uma pessoa acha que ela é constrangidora para mim. Pode ser que acha que pode me ofender. Para fazer também. para não deixar nenhuma dúvida. Para fazer tudo o que é possível. Para todos os esclarecimentos. Para dar desta maneira, as pessoas saibam o que aconteceu. para ser certo. Vocês jovens, vocês ao futuro do Brasil, vocês estão presenciando também numa época perturbada que ocorrem em nosso país. mas os destinos deste país, desta grande nação que é o Brasil, está na mão de você. Chegue ao Brasil depois de tudo que passeio. Achei aqui um povo bondoso, um povo maravilhoso, um povo maravilhoso, que me permitiu, em parte, esquecer os pesadelos do passado. Cheguei sem ter parentes no Brasil, sem conhecer a língua, mas a hospitalidade, hoje praticamente inexistente, nas cidades grandes que se tornaram uma selva de pedras, tão maravilhosa, e tão bondosa. Pessoas esforçadas para me ajudar, não ajudar financeiramente, mas quando perguntando uma lua, quando entrava no ônibus e se paga a passagem, alguém já tinha pago. Quando diz pagar um cafezinho, percebendo que sou estrangeiro, alguém já tinha pago. conscrito em um lar, casé, tornei-me brasileiro, naturalizei-me. Tenho filhos brasileiros, tenho netos brasileiros, e caso de necessidade, daria minha vida por este país maravilhoso, por este país desconhecido desde a minha infância da Europa. E nós, nós brasileiros, apesar que a situação atual é preocupante, não devemos esquecer que o nosso país ainda possui de seus subsolo riquezas, ainda não descobertas e exploradas, que já fora, que estão se acabando no mundo inteiro. Nós temos um clima extraordinário que permite três, quatro colhetas por ano, dimensões continentais. podemos, 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 o Brasil pode, no futuro, tornar-se, não uma das maiores, mas eu acho, maior potência mundial, não potência militar, mais potência econômica, e inclusive, poder ajudar para países pobres do terceiro mundo. As riquezas dos Estados Unidos consistem na sua maior parte da sua agricultura, da sua agricultura planejada, o que falta para nós. Falta os dirigentes patrióticos, dirigentes sérios para levar avante o nosso país, que lhe podem tornar-se um celeiro do mundo, um celeiro que lhe abastece, que elimina a pobreza e a fome do nosso país. E o que me mais preocupa, inclusive, também, atuei, são os milhões dos menores abandonados e os menores carenês. Porque o material humano tem maior riqueza do país, e as crianças são cidadãos do futuro. E a criança, meio educada, com uma boa instrução, torna-se um cidadão produtivo, e a criança abandonada torna-se um cidadão nocivo. nocivo, criminoso, inclusive, para manter perigo, parceiro semelhante. Eu fui assessor do governador, maluco, depois marinho, no assunto das menores abandonadas. apresentei vários projetos. Infelizmente, a voz dos políticos está acima de boas intenções, que não todos foram aprovadas. mas, não por isso, nos vamos entregar as armas. Nos vamos juntos, fazer tudo o possível, para melhorar a vida de todos nós, para a distribuição de eretas mais justas, para uma vida melhor, das classes menos favorecidas. Trabalhando junto, esforzando-se, nos podemos chegar a onde nosso país tem lugar. Depois que vencer a minha palestra, eu coloco-me ao debate. Eu acho que cada um de vocês tem uma coisa a dizer. Da minha parte, eu não fico limitado por tempo. Pode ser por parte dos organizadores. Mas, antes disso, eu quero contar para vocês fazer uma fábula. Uma fábula de uma floresta em chamas, e de um pequeno caçarino. Uma floresta estava em chamas, e o fogo estava consumindo-na. E um pequeno pardal estava correndo ao riacho, trazendo em seu biquíni uma gota de água, jogando por cima da floresta. E perguntaram a ele, você acha que com esta gota de água, ou estas gotas de água que você vai trazer, você acaba com fogo? Eu não disse não, eu não acabo com fogo. Mas, quando o incêndio começou, o primeiro fogo começou, que todos os passarinhos naquela hora se juntassem, e cada um jogasse sua gotinha de água em cima do primeiro fogo do incêndio, nunca não aconteceria isso que está agora acontecendo. Mas agora, não posso fazer nada, mas trazendo esta gotinha de água, eu sei que com minha consciência está em ordem, porque estou fazendo tudo que me alcança. Mas esta fábula, eu estou contando para vocês, que cada um vai trazer no biquinho um pouquinho de água, jogando um incêndio enorme, trazer com sua consciência em ordem que fez isso. Mais que todos se juntassem quanto necessidade, e não deixe que fogo comece a conseguir esta floresta. Todos, com patriotismo, com duas intenções, principalmente pensando nos nossos políticos, se juntassem e fazem tudo, para tornar esta terra abençoada uma potência e dar-lhe no mundo o lugar que ela merece. Obrigado a todos. Além de Franz Wagner, quantos carrascos nazistas refugiaram o Brasil? Bom, a gente sabe praticamente dos três. Quais são eles? Franz Wagner, que se suicidou, mas antes era Franz Stanger, comandante do campo de extermínio de Freibinca, onde foram exterminados 700 mil pessoas, judeus, ciganos, patriotas poloneses, que foi extraditado à Alemanha, condenado à prisão perpétua, onde ele morreu. E o Mengele, mas não o Mengele que foi enterrado lá, porque esse que foi enterrado lá não é Mengele, mas o Mengele que vivia na casa dos Tamers, de um casal húngaro, perto de Campinas, que também tem alegria sobre esses três de Estado, sobre outros que tiveram que acontecer. Mas como se a tese vai ficar pegado aqui. Sra. Wagner, eu achei excelente a colocação do senhor. Eu acho que o senhor explanou bem, foi bem claro quanto a atuação de Hitler com todo o deus. Eu fiquei até emocionado. Gostaria até de cumprimentar o senhor aqui. Eu queria saber do senhor o seguinte, hoje a gente está vendo o renascimento do nazismo através do neonazismo. No Brasil, a gente sabe que sempre foi o paraíso dos nazistas. Não só no Brasil, como no Paraguai, no Uruguai, na América Latina, sempre acolheu bem os nazistas. E nós estamos vendo aí alguns partidos neonazistas, ou com ideologias nazistas, que estão surgindo. Eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre esse ressurgimento, tanto na Europa do neonazismo, quanto no Brasil. Hoje, no mundo inteiro particular para o Brasil. E muito me preocupa. Por quê? Passados 50 anos, 5 segundos. Da segunda guerra mundial, em 1942, em 1942, em 1942, o Hitler ocupou quase toda a Europa. Quase 50 anos do fim da segunda guerra mundial. O mundo está ocitando um mito, um mito que demonstrou a sua verdadeira paz. Um mito cuja consequência foi consequência a segunda guerra mundial e, com ela, 60 milhões de mortos inválidos. Ressuscitando um regime, que destruiu a própria Alemanha, que era bombardeada pelos aliados. Eu estive lá, durante a guerra dos campos, depois da guerra da Ubi, cidades, dos quais nos sobrou uma pedra por cima da pedra. Ressuscitando um regime com suas teorias nefastas, está agora tendo os adeptos querendo a volta de um regime semelhante. Ressuscitando um regime com suas teorias nefastas, está agora tendo os adeptos querendo a guerra mundial. E, por isso, nós não podemos esquecer, e não sei que todos saibam, que Hitler chega ao poder através das eleições livres. Isto precisa servir a alerta para saber em quem votar e como votar. Ele chega ao poder através das eleições livres e, depois, com sua genialidade de direção, de terror, sua máquina de terror, conseguiu dominar um povo, um povo não considerado o mais civilizado do mundo, um dos mais civilizados do mundo, um povo filósofos, escritores, cientistas, pensadores, colocando estes últimos, aliás, nos campos de concentração, porque eles se aconharam a ser regime. Ele conseguiu fazer que os próprios filhos denunciavam os seus pais. E um regime assim, que podia chegar ao poder num país tão civilizado como a Alemanha, pode chegar ao poder, em caso que será permitido, em qualquer lugar do mundo. Chegou através das eleições livres, numa democracia. Porque democracia também precisa saber os seus limites. Porque o excesso da democracia deforma uma anarquia. Porque a democracia precisa saber quando dizer basta, quando surge um movimento assim, quando surge uma estadista, como era Hitler, que através da oratória conseguiu manipular, e conquistar as bases. Estou muito preocupado. Hoje em dia, estão surgindo estes movimentos, inclusive aqui no Brasil, agindo impunimentos. no Brasil nenhuma providência ainda não foi tomada contra eles. Na Alemanha, atacando os judeus, os estrangeiros, lá em caso dos turcos, dos slavos, úndares, etc. Incendiando seus abrigos e com uma inercia total, como aconteceu durante o levante do gueto de Varsovia. da população do mundo inteiro, com uma inercia total, da polícia alemã que só está assistindo. E o que mais me fico revoltando hoje no jornal, que três destes elementos assassinaram um tunisiano, a ponta-pés, com bastões de béisbol. Foram condenados somente às prisões ridículas, entre dois e quatro anos de prisão. Isto quer demonstrar que eles têm aprovação em grande parte do povo alemão. E nós, aqui reunidos, os outros jovens, porque também existem no mundo inteiro jovens, inclusive na Alemanha, estão se opõem disso. Mas o assunto muito preocupante e assunto que precisa ser levado com maior seriedade, para não dizer um dia, podia ser feito, mas não foi feito. Professor Fábio, a programação do SBT hoje seria um informe da sua conferência? Você deixaria para o final? A minha pergunta, o Fabinho, a roubou. Eu iria perguntar, que após Sadenauer, o Branco, e com o seu trabalho, o trabalho da sua esposa, a nível de conscientização, sobretudo da juventude, sobre as consequências da guerra, ainda existe no meio da juventude, esse espírito do nazismo. Ainda parece-me que a semana passada, a TV Grupo, apresentou ainda movimentos de juventude, aqui no Brasil, simpáticos à filosofia, simpáticos às ideias nazistas. Então, a minha pergunta era exatamente isso. Por quê? O que leva, sobretudo a juventude, a ter esse pensamento nazista? Ela, esse bilhetim veio, não sei de quem, não está assinado, e diz o seguinte. O senhor, como judeu e religioso, crê em Deus e sabe que prega-se que devemos amar os nossos inimigos e perdoar a quem nos faz mal. Gostaria de saber se hoje, se Hitler fosse vivo, o senhor seria capaz de abraçá-lo? É? 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 É?